Música Olá, perto de ti o nosso mar Olá, é isso a riqueza desse mar Olá, é isso a riqueza desse mar Brilhar, nas noites mornas do luar De uma beleza sem igual Olá, hoje é cidade sem favor Olá, de tanta história e fervor Olá, tem carnaval Tanta alegria e cor Olá Vou à praia ficar Junto à luna sonhar Olá Olá O meu coração está com todos Neste momento difícil Fiquem em casa Vamos resistir Força que vamos conhecer Para o próximo ano Estamos todos a cantar e a dançar Como nos últimos 30 anos Um abraço para todos É uma pequena equipa mas muito motivada E muito focada naquilo que nos move E o que nos move é tratar doentes e salvar vidas E é isto que o Hospital de Alvaro está a fazer Por esta população que cede todos os dias O que nos move é tratar doentes e guerreiro Tem carnaval e o friscador Ó bar No pano óteis do sabor Ó bar Estamos com olhos a chegar Desenvolvidas a lutar Numa aposta de amor Peço-vos, fiquem em casa Vamos continuar a ser ao bar Estou ansioso por vos encontrar num abraço só Estou ansioso por você